Aplausos Por que esperar Se podemos começar Tudo de novo? Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda tem chance E o sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer O mundo só Fazer Mas a merda Do seu quadro Lembra e vê Eeeh Uuuu Que o Brasil É um sol Até vinte pouco tempo atrás Poderiam encontrar Luz Que forza Coragem É tudo É dor E toda dor Em tu tepção É tudo É tudo Que o Brasil É tudo É tudo É tudo Que o caminho é o bom, que o caminho é o bom, que o caminho é o bom, valeu